olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e hoje vou apresentar pra vocês essa belíssima trepadeira é a saritéia magnífica seu nome científico uma planta originária da colômbia de muito fácil cultivo crescimento muito rápido uma planta rústica excelente para ser cultivada em cercas ou até mesmo em pérgolas a minha está aqui com suas flores acredito que essa seja o auge da floração dela esse ano porque ela está sempre com algumas flores e agora ela está com uma quantidade bem grande de flores está bem bonita é uma planta que não é exigente com rega nem com adubação eu dificilmente faço adubação nessa planta eu acredito que fiz umas duas adubações nela desde que eu plantei ela aqui no meu jardim é uma planta extremamente rústica de muito fácil cultivo e que floresce praticamente ao longo do ano estamos agora na primavera e ela está aqui bem florida porém eu já vi essa planta muito florida no inverno aqui na igreja da minha cidade eu vou deixar o link aí na descrição de quando eu filmei essa planta é florida na igreja da minha cidade estava muito bonita radiante inclusive foi nessa igreja que eu vi essa planta pela primeira vez e achei linda fiquei encantada e fui em busca é de uma muda aqui na minha cidade é fácil de encontrar essa planta nos viveiros eu paguei 10 reais por essa e ela é uma planta que cresce muito rápido e ela tá aqui ó no meu muro tem um ano que eu podei ela completamente e eu fazer esse muro aqui ó dessa lateral tem vídeo no canal mostrando a construção do meu muro e ela tava completamente podada e ela cresceu e já está desse tamanho fiz a poda em janeiro e estamos agora em dezembro já e praticamente um ano olha o tanto que ela cresceu o tanto que ela se desenvolveu eu gosto de fazer poda nela todo ano porque eu não tenho espaço para deixar ela crescer é um espaço pequeno aqui que eu tenho para cultivar essa planta mas se você tiver espaço para uma pérgola plantar ela numa pérgola deixar a planta crescer se desenvolver ela cresce muito ela fecha muito rápido aí uma pérgola olha só a flor é uma flor grande olha grande muito bonita nessa coloração lilás maravilhosa ela tem um leve perfume é atrai bastante polinizadores as mudas são feitas por estaquia de caule semente a minha nunca deu sementes mas se der provavelmente deve se propagar bem aí por estaquia de caule também de sementes propagar por semente mas por estaquia de caule eu nunca fiz né dizem que é fácil porém eu nunca aliás eu nunca consegui né fazer eu já fiz eu já tentei mas nunca deu certo não aqui ó ela estava nessa cerca aqui no ano passado porém ela tava tampando sombreando as plantas lá de dentro por isso eu coloquei ela no muro eu vou deixar o link do vídeo onde eu mostro ela florida no ano passado aqui nessa cerca vou deixar na descrição para você ver ela tá plantada ali no cantinho bem no cantinho do muro e ali eu tenho a buganville lá naquela parte de lá só que essa ideia já tá chegando lá já tá tomando conta de todo o espaço então quando ela acaba a floração eu vou fazer a poda poda drástica as podas devem ser feitas aí da maneira que você achar necessário no meu caso aqui eu faço poda drástica para a planta se renovar eu não tenho espaço para deixar ela crescer porém se você tiver espaço pode fazer uma poda de formação tirando apenas os galhos que estão saindo para fora do espaço que você quer que a planta ocupe e essa poda deve ser feita após a floração ou na época em que a planta fica com menos flores porque como eu falei ao longo do ano ela emite uma outra flor e eu já vi elas muito floridas tanto na primavera quanto no inverno ela tem gavinhas olha quem não sabe gavinha esse cipózinho aqui que ela usa para se segurar nos seus tutores então não não tem a necessidade de fazer a condução dela ela mesma vai buscando aí o espaço que ela é encontrar para poder se apoiar mas é bastante invasora cresce rápido é não exigente com rega é uma planta rústica como ela tá no canteiro eu faço a rega sempre que eu rego os canteiros eu acabo regando ela mas é até em praças públicas em locais públicos onde não há ninguém para regar ela vai muito bem né então é uma planta de muito fácil cultivo que eu recomendo principalmente para pérgolas ela fica muito linda e quando enche de flores fica simplesmente encantador e o que que ela precisa para florir apenas sol é uma planta que deve ser cultivada a sol pleno na meia sombra ela não vai se desenvolver bem na sombra pior ainda ela é uma planta de sol pleno e ela aguenta esse sol forte aqui em goiás é solzão mesmo então ela aguenta muito bem é uma planta que vale muito a pena cultivar principalmente para quem tem espaço quem não tem muito espaço assim como eu é dá para cultivar em vaso da é vai ela vai se desenvolver menos no vaso mas dá para plantar em um vaso colocar um tutor para ela subir uma treliça algo do tipo desde que seja bem forte bem resistente porque ela é uma trepadeira vigorosa e ela pesa muito então tem que ser um tutor forte um tutor bem resistente mas dá para cultivar assim é no vaso e ela se desenvolve muito bem é de acordo com o tamanho do vaso e floresce também desde que haja sol porém no vaso será necessário fazer uma rega mais frequente porque ela é uma planta grande e aí no vaso ela vai ficar com pouquíssimo espaço para buscar o nutriente que ela precisa e buscar também a água então ela vai precisar aí de rega frequente principalmente por ser uma planta de sol pleno mas no chão como está a minha ela é muito fácil de cultivar muito tranquila eu recomendo aí essa planta para quem quer uma trepadeira para quem tem espaço quem quer preencher uma pérgola ela vai muito bem é muito bonita vale muito a pena ter aí essa essa belíssima planta no seu jardim é uma floração simplesmente magnífica o nome não é à toa saritéa magnífica é porque na minha opinião é a trepadeira mais magnífica que eu já vi eu tenho outras trepadeiras eu tenho a lamanda eu tenho a buganville é tenho o se pode são joão também que dá uma floração linda mas a saritéa é incrível muito obrigado me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo